Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no Arão, episódio 57 de Dragon Ball Z. Cara, tá numa situação tão ruim, mas tão ruim. Nossa, o Vegeta chegou, aí o cara de cabelo verde chegou, aí tipo só tá a Bulma e o Guririm. Mano, nossa senhora, é muita situação ruim, cara. É tipo, não tem o que fazer, já era, não tem o que fazer. Eu não consigo imaginar nada que possa ser feito nessa situação. Como eu falei, a não ser que chegue o Gohan, coisa que não deve mudar muita coisa, mas né, já é mais poder pra enfrentar eles. Ou que tipo, os dois ficam tão numa batalha tão intensa entre os dois, que eles esqueçam de olhar pro Guririm e pra Bulma, e eles, tipo, se escondem ou fogem. Se esconder não dá, porque o Vegeta vai conseguir achar, por causa que ele consegue identificar, né. Mas, nossa, nossa, tá uma situação tão complicada. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. O canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o WoW PC. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o React. Ficou nele primeiro? Interessante. Ah! Ah! Eu acho interessante trazerem o Gong e o... O porquinho é o Long? Não lembro. Enfim, esses dois aí, eles continuarem aí. Eu acho legal isso. Foi bem bacana. Pedi a Deus? O que é? Ok. O que é? O que é? O que é? É para soltar um pequeno? Não vai voltar pra ele não, né? É, voltou pra ele Mas você também viu, Goku? Você foi inventar um negócio tão besta Pra se fazer Precisava se pendurar desse jeito? Mano, olha essa situação, velho Superficial? Não seja gado É uma situação de vida e morte Ela tá apaixonada, tá ligado? Você tem nos enganado muito ultimamente, soldado Vegeta Ah, é claro Também me lembro daquele pirralho que está com a esfera do dragão Ai, ai, ai Meu Deus do céu, Bulma Uh, gatão Vê se acaba com o Vegeta Porque ele é muito perigoso Ah, como é fofa Isso, como é fofa Onde não se pode ser com as esferas do dragão Senão eu mesmo vou levar No frente ao Frieza Para ir fazer você confessar Então tente Quanta democida Vamos Por que não se transforma logo Em vez de ficar falando? Vai se transforma aí pra Bulma Ver como que você é Se não adquirir aquela aparência desagradável Eu sou um amante da beleza Para mim essas palavras são um insulto, vendita Dessa vez você não imagina como me irritou Mas não se preocupe Por que grande Frieza me alterou Que levasse você ainda com vida? Como você é ingenuo, Sapo Foi a sua ingenuidade que me reviveu Eu acho que nessa forma Ele não tem chance com o Vegeta, sério Eu acho que o Vegeta consegue Consegue bater nele Mas assim Há a possibilidade dele transformar Num bicho feio E E não matar o Vegeta Exato Exato Porém Se você tentar fugir Ele vai ficar distraído E é bom Vai tentando fugir, parça Até, sei lá Até dar certo Quanto mais tempo passa Mais sem choque ele fica Porque ele está contra o tempo Ele está contra o tempo, né Cadê a Bulma reagindo a isso? Ué, Bulma O que aconteceu? Ficou bonito agora? Para você? Eu sabia que ele era do mal O que? Não é possível Ele virou um monstro E o seu poder aumentou Vegeta Você é o único que viveu assim Pela segunda vez, sabia? Ah, eu ia falar Ué, o que o Vegeta? Mas não, é o Gohan Vocês iriam para lá? Eu não sei, mano É que assim, ele não sabe Da situação que ele se encontra Mas Eu não arriscaria Ele vai ser terrível Goku, chega logo, por favor Se for depender desse aí Fias, você está lascado Ele está treinando Já que não tem como Ah, não Está não Ele parece que está tentando Se balançar Ele quer bater a cabeça No botão Ele forcando o porco O que ele está tentando Fazer, mano E aí, te pego Uh, perda Se soltou, mas Apertou o botão? Conseguiu mesmo? Não Não Conseguiu, não Ele só esboou a mão dele no teclado Não aconteceu nada, não Então, pelo menos você vai treinar Com uma gravidade ótima agora, né? Treinar umas flexões aí Minha nossa A gravidade aumentada em cem vezes É mesmo terrível Parece que todos os ossos do meu corpo estão quebrados Bom, mas ele não está sendo humilhado de novo, né? Você está ali? Está legal Não vou morrer nesse lugar Mas tudo do meu corpo está machucado Lagrimazinha, Kayan Ele quebrou o braço? Ou deslocou alguma coisa, sei lá Ele tá andando do jeito estranho ali com o braço dele Baixou pra o que? 90? Ou não, conseguiu baixar total Aê, desligou Ah, mas que alívio Puxa, nessa eu quase morri Mas passei pela experiência de ter a gravidade aumentada em 100 vezes Agora posso treinar nessa gravidade Qual é a de 100? Você quer voltar? Ah, agora você vai Foi trapaça, você usa areia? Foi, mas vocês são vilões, então Não Que é? Não Ahhhh! Ah! Ah! Vegeta, agora você vai ver. Parece que funcionou. Não acha que seu poder diminuiu muito o soldado, Samon? Vejo que sua morte está muito próxima Minha morte está próxima Não me faça rir Meu poder de luta é muito maior que o seu Soltado Zabon Você não sabe nada sobre o Saiyajin Isso é muito estranho, não acha? Para Você ganhou um grande erro me revivendo quando eu estava na morte Este vai ser o seu castigo Relaxa gente Daqui a alguns dias eu vou melhorar esse negócio Do gato caminhando Não, não vou matar nem nada do gato Fica tranquilo Tem mesmo Você não vai comer tudo, pelo amor de Deus Agora descansa Dorme aí um pouquinho, pelo amor de Deus Você tem passado por maus pecados Muito bem Recuperei minhas energias Agora vou treinar com sim Mas é que vocês acham que vão comer alguma coisa Pode parecer besta Mas aquela animação De ele pulando e dando um mortal para frente Foi bem bonito Foi bem feito Foi bem fluido Depois que Goku tem umas batalhas terríveis Ele fica mais forte Eu entendi Esse é o motivo De Medita ter aumentado o seu poder também Preste atenção Mesmo que tenha aumentado o seu poder de luta Não pode me derrotar Se ele estiver no meu verdadeiro poder Depois de ter me transformado Será? Os Saiyajins são uma família de guerreiros Não os provocam Caraca, entrou a mão dele na barriga dele É Apelou Você não vai pensar que eu estou imaginando Tá, eu achei que ele ia, tipo, literalmente Ter um fatality no Mortal Kombat 9 Que o Reptile coloca a mão dentro da barriga da pessoa E explode ele Eu achei que ele ia fazer isso E vou estar frisa junto com o ajudante dele Tudo bom? E agora? Esta você Ferrou É, parece que você aumentou um pouco o seu poder de luta Eu não sei como conseguiu fazer isso Terráquio Mas ainda não alcançou o nível de luta suficiente para lutar comigo É, eu imagino Corrante, chega mais Mano Mano Confiar no Vegeta Eu não sei, velho Mano, eu só espero que o Gohan não apareça aí, velho Eu só espero que ele não apareça Porque pelo menos a gente tem uma A gente tem uma, pelo menos Mano, vai embora, pelo amor de Deus Vai embora, vai embora Mano, que sorte, velho Que sorte, aí o Gohan chega com a esfera Não vai atrás dele Mano Não vai atrás dele Não vai atrás dele Não vai atrás dele Por favor, Gohan Chega logo, velho Por favor Não sei Não sei Não sei se isso foi proposital De propósito Mas foi engraçado Mas foi engraçado Foi legal Mano, episódio tenso 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 Cara de cabelo verde Tchau Vaza Acho que só tem o Freeze agora A não ser que ele chame as forças especiais lá Igual ele falou lá no outro episódio E aí chegue mais pessoas fortes Eu acho que não vai acontecer Talvez Acho que não Se bem que Ah, mano Não sei Porque aí teria que chegar o Goku Ah, mano Não sei É Eu acho que não Mas vou estar com essa dúvida aí O episódio tenso Por quê? Porque como eu falei Tinha poucas possibilidades De a gente sair bem E nós saímos bem E por incrível que pareça Vegeta foi com a nossa cara Porque não matou, né? Porque fazer o Vegeta Prometer algo E ele cumprir É bizarro, né? Eu achei que tipo Ele ia falar assim O Kuririn Falou assim Você promete que não vai fazer nenhum mal? Aí eu achei que o Vegeta ia falar Eu? Fazer mal? Mas ele falou Eu? Prometer? Foi quase Foi quase Bom Episódio bom Quero ver o que vai acontecer no próximo Então já vou assistir Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais